A pergunta foi, como roubar a bola do adversário? Bem, no futebol de botão, não tem propriamente uma forma de roubar a bola do adversário. Você alterna a posse de bola de acordo com as infrações que o adversário comete. A mais básica é você errar a bolinha na condução da bola. Se você errar e o seu adversário chegar até a bola, você perde a posse de bola. Outra forma de perder a posse de bola é se você não tiver atenção ao número de toques coletivos ou individuais. Lembrando que cada time pode tocar até 12 vezes na bola e cada botão 3 vezes consecutivas. Outra forma é você batendo no botão adversário antes de bater na bolinha. Aí é falta. Você também perde a posse de bola se você, na condução da bola, jogar a bola para fora. É lateral para o time adversário ou escanteio. Se você chutar e a bola bater no jogador ou no botão adversário, por último, você perde a posse de bola. Se você chutar e a bola bater acidentalmente na sua mão, é falta. Então a posse de bola passa para o seu adversário. E se você fizer o gol, a posse de bola passa para o seu adversário sair a partir do meio campo. Normalmente, a melhor estratégia para ganhar a bola é você posicionar os botões de uma forma que atrapalhe a movimentação dele.